Salve, salve, eu sou o GamerBob e hoje eu vou dar a dica de como você sobreviver no Free Fire Ficar entre os três primeiros, sem matar ninguém Bom, então vamos lá E vou explicar certinho para vocês Vamos aqui no avião, eu já marquei no mapa ali, onde deve pular Para começar a estratégia Já vou deixar até sinalizado para vocês E nessa parte aqui, está vendo que tem um círculo ali em volta? Então você tem que seguir esse círculo, que é a zona safe Você tem que seguir no gás, né? Você sempre fica para dentro da zona e nunca para trás Para você não morrer pelo gás, né? Não sei que o seu personagem esteja bem, upado, no nível, no level aí Que aguenta tomar bastante dano do gás Mas se não, fique sempre para dentro da zona Porque para trás você vai ficar levando muito dano E eu estava jogando aí com o meu amigo aí, um duo Aí ele estava pegando alguns itens aí também, né? Bom, e aí depois disso, eu comecei a seguir o gás Fiquei para trás do gás Comecei a tomar dano Está vendo? Então você tem que sempre ficar na frente da zona, né? Ficar dentro da zona safe Para trás você leva dano E aí, ó, estou mostrando no mapa Está escuro Que é essa parte do gás Aí saindo até fechar o círculo Fazendo isso E tenta não morrer para ninguém Ou mata, né? Mas no caso aí, eu não matei ninguém mesmo A estratégia é você ficar entre os três primeiros vivos Que aí você ganha Bom, e aqui, ó O círculo já estava pequeno, ó Está vendo? Ele só tinha três Meu, meu duo e o cara Eu não sabia onde estava o cara Eu fiquei um pouco aí na casa Esperando Aí depois eu saí O gás começou a fechar Aí eu comecei a sair já E tentar E tentar Sobreviver, né? Até então eu não vi ninguém Não sabia onde estava o inimigo Aí já tinha levado dano O cara estava só me esperando, só Estava lá embaixo Ainda falei para o meu duo lá Tentar matar ele, né? Aí ele foi falar Esquece de mim Vai lá tentar matar o cara Mas aí o gás Terminou de me matar Aí meu duo foi lá O cara que colocou o gelinho, né? Meu duo já estava morrendo também Aí o cara jogou uma bomba nele Mas é isso aí, galera Espero ter ajudado vocês aí Comente no canal aí Se você gostou Avalie E se inscreva Para não perder mais vídeos como esse E se inscreva E se inscreva E se inscreva E se inscreva